Três filapas. Duas filapas. Eu não dou não, mas tem duas filapas boas e uma pretinha. É bom não, mano. Olha essa pinheira aqui, ó. Qual? De metal aqui, ó. O Alemão tava contando os peixes dele, você acredita? Calma, mano, tá. Alemão, viado. Mano, não tô nem pra fora. Mano, tem que ir pra frente. Tô dando mergulhador, mano. Bora. É, pessoal, quase encerramos na pescaria. Chegamos, o tempo tava virado. Deu uma melhorada. Saiu sozinho agora há pouco. Mas o vento não parou. Uma onda bem chatinha. Fica lagando o snorco toda hora, na hora do descanso. Alcança bastante. Uma pescaria ralada, mas são uns peixinhos bons. A água até que tá limpa. Quase no final de temporada, né? Mas tá dando bom. O dia tá legal. De peixe, né? Mas... Tempinho meio chatinho. Hora sai sol, hora fica nublado. Mas é isso aí. mappinghão. Mas eusos tempo, né? Tut Fal, né? Tempinho meio barulho e banho só. Mexica fixa que vem pra cá. Mas que tá firme. Tempinho que irá. Comenta camenta começar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí